Vitória Deus já decretou A lágrima que derramou Não foi por acaso O dia amago enfrentou Deus sempre esteve do teu lado Nada fugiu do controle Deus te escolheu pra ser abençoado E nessa luta não vai ser diferente Deus te fará sobreviver E o seu testemunho Vai edificar muita, muita, muita gente Deus vai fazer o fim virar começo Um anjo está trazendo a sua bênção E não vai errar teu endereço Mas a pergunta de Deus hoje pra você é Tá preparado pra acolher Tá preparado pra viver Irmão, te prepare É a qualquer momento Parece até que estou vendo Você de posse de milagre Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Preparado pra viver, irmão, te prepare É a qualquer momento, parece até que estou vendo Você de posse de milagre E tudo o que você perdeu será restituído E tudo o que tentou, cheirando, vai engolher, sorrindo Quem disse que era em vão Vai ver Deus ou arranca sua oração Ele não resiste, Ele não resiste O clamor de um escolhido Deus vai te dar um direito Te escolher Até quem vai se assentar na mesa Que Ele preparou pra dizer E quem te viu angustiado Até achou que desde já te abandonado Verá que Ele nunca se esqueceu de você E nessa luta não vai ser diferente Deus te fará sobreviver e o nosso testemunho vai edificando muita, muita gente Deus tá fazendo o fim Virar começo O anjo está trazendo a minha bênção E na manhã vai endereço Mas a pergunta de Deus Seja pra você Tá preparado pra mim? Tá preparado pra colher Tá preparado pra viver Todo aqui Tá recordado pra receber Eu preciso E todo o que cantou chorando Vai colher Seguindo Quem disse que era Ereito Mas depois Enquanto a sua oração Ele não esquece Ele não deixa Para trás Olha o amor do céu Ele é Deus Ele é maravilhoso Ele é poderoso Tem mais para ti Tem mais para lidar Mais para te envolver Tem mais do céu para descer Ai, se você pudesse Cantar A chefe da que a vida Deixa A chefe da que a vida Que é que dói A mena subiá A cantar Porque se enche aí Enche aí Enche Enche da glória Que desce Enche da glória A glória que come A glória que perceba A glória que tira 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 Poder, 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 poder 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 te der Aqui desceu E te encheu E tudo que você perdeu Será que é te doido E quem te doido Vai chorar a noite, meu sorriso Vai cantar o novo no canso lápis Vai pelo alfano novo, marido de glória Marido de vitória, marido dela Muita glória, glória e aleluia no ar, raial de Deus Um sal que limpa, que cura, que transforma, que transpira Vai cantar doido, existe vida aí Vai entrou no louvor e com pureza Adoração linda e plurina Com essa conquista e quebrantada, o Senhor recebe Não temos nada a oferecer, não pela aparência Nem pelos costumes de se vestir O que habita em nós é a briga da adolescência Precisa a vida do lado de dentro Do lado de dentro, de dentro, de dentro Te apresenta o teu general com o melhor que tu tem O que tu fez fazer isso aqui, mulher? O que tu deu a oferecer na mesa do rei? Por que tu veio entregado na mesa do pai? Te apresenta com o cântico Te apresenta com o cheiro, mas velho aqui Mas tá de ver, mas tá aqui Olha você aí, moleque Vem com lágrima, contou, gemendo Ferindo por dentro Ai, varão de Deus Mas aqui é o ambiente certo Aqui tem a comunhão necessária pra viver a tua alma E fazer você voltar Algo alto na exaça do tempo Ele é Deus Não perde batalha Não deixa a promessa cair Mesmo você aí Recuando Dando pra trás E eu não vou, eu não quero, mas eu vou ao outro Quem disse que é o outro que eu chamei? Quem foi que disse que é o outro? Eu quero você O negócio é contigo, é contigo, é com você Então ai de manejar a espada Ai de levantar a espada Se posicionar de frente E venha beijar, venha guerrilla É na minha cabeça, arruma a armadura Te arruma Te arruma, te arruma Levanta, desponha-te Seja no teus lombos E venha beijar Um próximo de cada vez Um próximo de cada vez Pra escriturar provérbios, irmão A vida de nós, cristões Que estamos tentando ser aprovados nessa caminhada Estamos tentando aqui, ó Estamos em barrancos Balançando até lá embaixo e depois voltando Nós estamos aqui É passo por passo Um de cada vez Até a ansiedade da unha perfeita Até ver o sol brilhando outra vez É um de cada vez Um de cada vez A gente eu pergunto Senhor, mas se eu for lá pra não vá Senhor, minha dica é cantar assim no nome Abre a tua boca Eu preciso falar com os meus E conforme eu te uso Eu cuido lá da tua casa Como você se dispõe a cuidar das minhas coisas Eu cuido de tudo E de tudo, de tudo, de tudo, de tudo Pra ti Tudo 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 é incluído Futuro Faculdade Sonhos Casamentos Ele diz tudo Tá incluído Te faço como alchava Como flecha valente Te faço como alchava Polindo a igreja Polindo Tratando Lapidando e mandando a igreja Nós aprendemos assim todos os dias Ele repete a pergunta de Deus hoje pra você Tá preparado pra colher Tá preparado pra viver, irmão Se prepare É só isso que eu vou enrolar Te prepare, irmão Não fica tentando adivinhar o tempo que o Senhor virá, não Se prepare, irmão Não tenta adivinhar o dia nem logo Se prepare Se prepare Porque o teu roteiro vem Ele ensina todo dia E assim eu vou deixando A minha oportunidade de agradecimento Se prepare, igreja Se não souber como mais Se houver situações difíceis, Senhor Não consigo Mas peça ao teu Deus Peça a força do céu Que ele dá Aleluia Peça ajuda também aos homens Porque não somos anjos Somos seres humanos Ainda sentimos dores Ainda desce a lágrima dos nossos olhos Ainda vivemos nessa terra aqui Tem muito mal Há muita maldade por aí Tanto na internet Como pessoalmente Gente que nem sabe de onde tu veio O que tu faz Há muita maldade aí Às vezes sim Eu vou contigo do nada Não é assim? Tu chega num ambiente Nunca te viu na vida Mas fecha a cara É Deus tem como Todo o seu jeito de trabalhar É moldar o vaso Se você puder não esquecer Aquele princípio Simples Que nossa mãe Nosso pai ensina Naquela oração Singela, pequena e simples Você fala Senhor Tira aquilo que está sobrando Me sobejando da minha vida Deus E por favor, pai Me ajude a acrescentar em mim Aquilo que me falta Continue orando assim, irmão Que todo dia o Senhor Vai te usando aí Há lugares que Há poucos Ter dentro da palavra De ouvir Aquilo que o céu Precisa agradar Dos corações Assim como ele me divina A cada local que eu entro O Senhor também trata A maior proposta A nossa casa Eu e a minha família Serviremos E assim eu agradeço Eu peço a amada Igreja linda aqui De mulheres brilhantes Cada um com uma bandeira De vitória na mão É assim A salva de pão Me agradeço ao Senhor Previndo e tomando Posse de vitória Se a pai não está bom Vocês falam Pra Jesus É mais forte Estou tranquila Tanto a minha mão É pra Jesus Estou comendo Quem está comendo? Quem está comendo? Quem está comendo? They might não Obrigado.